Pessoal, nenhum hectare a menos de proteção ambiental. É evidente que a estrutura fundiária, deputado Amin, dos estados brasileiros é muito diferenciada. É claro que a democratização da propriedade no sul do Brasil foi muito maior do que em outras áreas como a Amazônia, objeto da especulação transnacional e de imensos latifúndios. E agora, do afã economicista predatório sobre as áreas fundamentais de preservação. Daí o nosso voto claramente não, daí a dizer que esse socorro é do cuidado ambiental necessário no planeta. Essa medida provisória inconstitucional vai na contramão do bom senso, da sustentabilidade, da inteligência e da sensibilidade. Tudo que sai como medida provisória, em geral, vira um projeto de conversão de viés economicista, de viés de interesses menores que não do conjunto da população. Nosso voto é não.